A vereadora Grace é uma militante do PMDB extremamente aguerrida. Fez um mandato exemplar. Isso entusiasma a mim, ao governador Sérgio Cabral, ao deputado federal Leonardo Luciani e, sobretudo, ao jovem deputado estadual Rafael Luciani. A Grace é a nossa candidata vereadora em vassouras. Nós vamos reelegê-lo. O PMDB precisa reeleger a Grace. Por quê? A Grace é responsável pelo governador ter levado o renda melhor para vassouras, atendendo milhares de famílias. A Grace é responsável pelo Rafael Luciani ter levado a construção de 100 casas populares para atender as famílias mais pobres. A Grace tem atuado fortemente na área da educação, na área social, na área da inclusão social. Tem sido uma batalhadora. É uma companheira que nós confiamos. Em meu nome, como presidente do partido, em nome do governador Sérgio Cabral, do deputado Leonardo e do deputado Rafael, eu quero pedir o seu voto para a nossa vereadora, a vereadora do PMDB, a vereadora do governador Sérgio Cabral, a nossa querida Grace. Obrigado. Obrigado. Obrigado.